Quais os primeiros passos a gente precisa dar num trabalho novo? Vamos falar sobre isso hoje? Bora lá? Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos! Eu sou Vinícius Pessoni e hoje a gente vai falar sobre quais os primeiros passos a gente precisa dar em um trabalho novo, né? Vocês sabem, em um vídeo anterior que eu acabei de mudar de trabalho, então como está muito alinhado com esse momento meu de vida, eu falei, ah, eu acho que é legal falar sobre esse assunto, botei aquela votação lá no nosso Telegram, como sempre, e vocês também quiseram esse assunto, então vamos falar sobre isso. Como é que a gente se adequa, então, a um trabalho novo, né? O que a gente precisa fazer quando a gente acaba de entrar num trabalho? Então, hoje eu trouxe seis dicas para vocês. Bora lá para a primeira dica. A primeira dessas dicas, gente, é criar conexões. Ai, Pessoni, o que é isso? Vou lá conectar cabo de rede na tomada? Não, não é isso. Criar conexões é conhecer as pessoas da tua equipe, é conhecer as principais pessoas que são stakeholders, né? Que têm pedidos para fazer para a tua equipe e também as pessoas com que você vai trabalhar. Então, a primeira dessas coisas é conhecer de fato cada uma das pessoas, saber o nome delas, saber o que cada uma faz, saber o que cada uma trabalha. E tentar entender quais são as pessoas que vão estar fazendo o pedido para a equipe de vocês, né? Ah, esse aqui é um diretor de não sei aonde, esse aqui é um pessoal dos dados, esse aqui é o pessoal de sei lá qual a área que vai ser o pedido, mas de onde vêm os requisitos para as áreas que você vai trabalhar, né? Quais são as principais pessoas que vocês têm que entregar resultados? São os principais stakeholders, né? Que a gente fala, as pessoas que detêm o poder de fazer pedidos e que a gente tem que entregar resultados. Então, a primeira dica é essa. Segunda dica, gente, alinhar as expectativas, né? Quando a gente acaba de entrar num lugar novo, cada pessoa entende o seu trabalho de uma forma diferente. Algumas, às vezes, nem entende o que você faz, sabe? Então, se a gente é tessera, às vezes o pessoal nem tem direito do que a gente faz. Então, cada pessoa tem expectativas diferentes. Então, como a gente aprendeu no primeiro passo quais as pessoas da equipe, quais os nomes das pessoas que a gente vai trabalhar, quais os stakeholders... No segundo momento, na segunda dica, a gente tem que alinhar as expectativas, sabe? É perguntar para o teu chefe, olha, o que você espera de mim? Com todas as letras, né? Quais as atividades que você espera que eu esteja fazendo? Pergunta para o seu chefe, pergunta para os outros desenvolvedores, pergunta para os outros testers que tem, né? Para as pessoas que você vai gerenciar, para as pessoas que você vai mentorar, liderar. Mas cada uma das pessoas que vai trabalhar contigo, alinha as expectativas, né? A gente fala que é gerenciamento de expectativas, é uma coisa muito importante. Se você é líder, se você não é líder, se é o seu primeiro trabalho como tester júnior, como tester estagiário, não importa. Sempre que a gente vai para um trabalho novo, a gente precisa alinhar as expectativas, né? Então a gente precisa saber o que é que cada pessoa espera da gente. E enquanto você estiver fazendo esse alinhamento de expectativas, é legal você também perguntar para cada uma dessas pessoas qual a maior dificuldade que ela encontra, né? Quais os maiores desafios que tem atualmente? Porque você já fica meio ligado, assim, tipo, ah, eu vou ter dificuldade nesse tipo de coisa, aqui o processo é difícil mesmo, às vezes configurar essa ferramenta, a questão de pedir permissões é difícil. Então você já vai ficando informado sobre as dificuldades e também você já oferece uma ajuda. Então sempre que você estiver alinhando as expectativas com as pessoas, é legal perguntar, olha, quais as principais dificuldades você tem e como eu posso te suportar da melhor forma possível, né? Posso te dar suporte. Não é suportar e tolerar aquela pessoa chata e suportável. É no sentido de você dar suporte, né? Como eu posso te ajudar da melhor forma possível, né? Acabei de entrar, não sei muito da empresa, mas como eu posso te ajudar, se eu posso te ajudar em alguma parte desse desafio. E também quando a pessoa te fala os desafios que ela está passando, você bota a cabeça para funcionar, né, gente? Então bota a cabecinha para já começar a funcionar como você pode ajudar naquelas áreas. Então o segundo ponto é esse. Terceiro ponto, criar um plano 30, 60, 90. Fica parecendo a música Del Tchan, né, gente? 90, 120, né? Mas não é isso, tá? Povo dos anos 90 aí. Agora você só fica cantando a música Del Tchan na cabeça, certeza, né, gente? Comenta aí embaixo. Pessone me fez lembrar dessa música que gruda na cabeça da gente. Povo que nasceu depois. Pesquise aí no Google que busca que eu estou falando. Mas não é isso. 30, 60, 90. Por quê, Pessone? Porque as empresas, quando você entra, geralmente tem aquele tempo de experiência, né? Que você fica nervosão. Meu Deus do céu, será que eu vou passar dessa experiência? Será que eu não vou passar dessa experiência? Será que eu vou passar dessa experiência? Será que eu vou passar dessa experiência? Será que o povo vai me deixar continuar no trabalho? Será que eu vou deixar continuar no trabalho? Então, para você não ficar perdidão nesses primeiros três meses e não acabar entregando nada, né? Então faça um plano. Dependendo da empresa que você entrar, se o pessoal for muito organizado, eles vão te entregar um plano pronto. Já falar, olha, eu espero de você nos primeiros 30 dias isso, no segundo mês isso, no terceiro mês isso. Então entrega o plano dos três primeiros meses para você. Eu só vi isso funcionando em uma empresa, tá, gente? Então, nas mil empresas que eu passei na vida, a primeira vez que eu vi isso funcionando foi na empresa atual que eu estou. O pessoal me entregou um plano já de 30, 60, 90. Eu falei, nossa, meu Deus, que povo atualizado. Olha só, meu Deus, que avanço. Mas nunca tinha visto. Então, faça você mesmo. Tome a iniciativa de sentar com o teu gerente e falar, Olha, bora planejar esses três primeiros meses, né? A gente não falou sobre minhas expectativas no passo anterior. Então, nessa terceira dica aqui, pega essas expectativas, bota objetivo para elas. Ai, pessoal, eu não sei como é que faz o planejamento pessoal. Eu não sei como é que faz o objetivo. Eu nunca fiz isso na minha vida. Socorro, estou perdido. Corre lá no cardzinho aqui, que tem um vídeo específico sobre planejamento pessoal e sobre o objetivo que eu coloquei para vocês como é que a gente faz. Então, corre aqui que tem lá, tá? Defina esse planejamento 30, 60, 90 para ficar claro, escrito, organizado, para você não ficar perdido e ao final de três meses não entregar absolutamente nada. Então, faz isso que é sucesso. Quarto ponto, gente. Entender o processo que está sendo usado na empresa, tá? Então, entende o processo de desenvolvimento de software, entende o processo de desenvolvimento de teste, entende o processo que essas pessoas estão trabalhando, né? Você vai ver que em alguns lugares vai aplicar ágil melhor que outros. Direto o pessoal me pergunta no Instagram. Pessoal, o povo usa ágil direto aí fora, certinho? Ou essa zona, que nem a gente vê aqui em alguns lugares, né? Como perdão na palavra. Alguns lugares melhores que outros. Então, para você saber trabalhar melhor, você precisa saber entender o processo da empresa. Ah, beleza, aqui agora está pronto para teste, agora aqui o tester pega e testa. Ah, não, aqui eles esperam que tenha teste formatizado. Ah, não, aqui eles esperam que tenha code review. Então, entenda o processo, entenda cada uma das fases que você vai atuar como tester, tá? Ou como developer, ou como scrum master. Não importa qual a área que você vai trabalhar, você tem que saber as fases do processo para saber como você vai atuar melhor, tá? Quinta dica é tentar, então, a partir do momento que você sabe qual o processo, né? No ponto 4, a partir do momento que você sabe quais as ferramentas usadas, onde é que estão as coisas. A quinta dica é tentar fazer alguma coisa, tá? Não fica só estudando, 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 aprendendo, 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 aprendendo. E não tenta fazer nada, não. Tenta pegar alguma coisa para fazer o mais rápido possível. Por quê? Porque assim você vai ter certeza de que você aprendeu o que você está aprendendo, né? E de que também você realmente vai saber buscar as pessoas certas, né? Saber procurar a informação. Tenta entregar alguma coisa, tá? Mesmo que seja uma tarefa pequenininha, mesmo que dê aquele medão, assim. Já nos primeiros dias que você tiver, nas primeiras semanas, tenta fazer alguma coisa, tá? Tenta pegar alguma coisinha para executar. Mesmo que as pessoas tenham certeza que você vai precisar delas para sentar contigo e parear para que você faça alguma coisa. Mas tenta fazer algo o mais rápido possível também. Porque isso demonstra iniciativa, isso demonstra ânimo, demonstra alegria, demonstra vontade de crescer e vontade de aprender, tá? Não entra no trabalho com aquele negócio tipo, Ai, meu Deus, vou esperar aqui paradão com cara de, né? Enfim, lesminha de férias. Só se alguém me entregar alguma coisa que eu faço. Não, mostra iniciativa, corre atrás, pega um treco que você não sabe fazer mesmo e fala, Meu Deus, nem começa esse negócio. Mas a equipe ágil vai estar lá para te dar suporte, né? Para te ajudar. Então tenta fazer algo o mais rápido possível. Essa é a quinta dica. E a sexta dica, gente, eu sei que vai pegar sim para muitos de nós, Porque muitos de nós na computação somos tímidos, né? Queremos ficar mais caladinhos, mais quietinhos, mais invisíveisinhos. Mas não faça isso. E especialmente se você acabou de entrar no trabalho, seja vocal. Ah, não entendi isso. Ah, não fica com medo das pessoas acharem burro. Porque se você acabou de entrar, então você tem carta branca para perguntar tudo. Então meu filho pergunta, tá? Mesmo aquela coisa que você acha que às vezes, ai meu Deus, isso é básico. O povo acha que eu sou burro. Pergunta. Claro que a gente não vai perguntar tudo o tempo todo, né gente? Usa o Google. Pelo amor de Deus, seja a gente com a ação, né? Usa o Google primeiro. Mas igual, aonde pedir permissão é coisa da própria empresa, né? Onde está as pipelines é coisa da própria empresa, né? Onde tem uma lista dos sistemas para você testar. Onde tem um cladograma das pessoas da empresa. Então esse tipo de coisa é muito específico da empresa que você está. Você não vai achar no Google. Então tem que perguntar mesmo, tá? Seja vocal. Fale nas refinements. Fale nas stand-ups. Fale nas reuniões. Seja visto. Se faça ser visto. Porque se você passar batido, isso tem grandes chances de influenciar na hora que for revisar se você vai continuar depois dos três meses ou não. Então seja visto. Seja notado no bom sentido, né gente? Não vai ser o chato também toda hora. Estava falando e encheu o saco todo mundo. Mas é um equilíbrio, assim, de não falar muito, mas também de não ficar caladão que nem no tropeço da família Adams. Quem lembra? E comenta aí embaixo. Gente, eu lembro do tropeço da família Adams. Então nesse sentido. Nada de ficar paradão. Converse, seja vocal. Beleza, gente? Então me ajuda a levar essa informação a mais pessoas. Se inscreve no canal. Curte esse vídeo para ajudar a gente o Pessoa a levar essa informação de qualidade gratuita a mais pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu sempre respondo os comentários. Vocês sabem. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.